Colegas vereadores, assistentes aqui presentes, bloqueiros, ouvintes da RBFM, visitantes, enfim, uma boa noite. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos guie nessa trajetória, nos guie no caminho, treinando o caminho sempre do bem. Eu queria aproveitar onde esteja aqui, o colega Isaac do Pro, mandar um abraço aqui para seu Moisés, Moisés esse grande amigo, Moisés que me conhece, Moisés da Bonita, conhecido como Moisés da Bonita, que hoje é Moisés da Volta, mas eu conheci como Moisés da Bonita, conheci pequeno, eu pequenininho, e sempre fomos grandes amigos, ele é meu pai, minha família, seu Moisés, recebo meu abraço, parabéns, tudo bom. Eu queria também, estar mandando um abraço para meu tio, João Hilton, João Hilton, esse tio que para mim é como se fosse um pai, esse cara maravilhoso que está em São Paulo, mas que nos faz aí muitas alegrias, nos traz muitas alegrias, é um cara que é defensor nosso, é o defensor do nome Neto Macedo, é o defensor da família, é o defensor dos sobrinhos, é o defensor dos irmãos, esse cara maravilhoso que eu amo, de paixão. Joltão, um abraço para Lunga, Serpente, é o cara de muitos nomes, se eu for citar aqui, acho que passa dez minutos, Deus abençoe, proteja meu tio. Eu queria também, estar mandando um abraço aqui para todas as mães, o Hugo foi muito bem aqui com o seu verso, e nos emocionou, me emocionou. Lembrei de minha mãe, Maria Milza, eu quero saudar todas as mães marcajubenses, em nome da minha mãe, que foi uma guerreira, não é à toa que recebeu o nome ali, a saúde de marcajuba, em Santa Luzia, tem o nome Maria Milza. E eu quero saudar também a minha mãe, a minha segunda mãe, Cida, essa que me enche de orgulho, essa que é mãe de todos nós, essa que nos adotou, essa que é uma pessoa maravilhosa, e que mil anos de paixão, irmã, um beijão, e que Deus te abençoe, te proteja e continue sendo essa mãe amorosa de todos nós, defensora, defensora mesmo. Eu queria também, estar mandando um abraço aqui, para ir, parabéns a Cid, Cid ali da Lado Limpo, que estive presente em seu evento, no último sábado, e foi uma noite, um evento maravilhoso, uma coisa impecável, uma atualização ímpar, parabéns, grande Cid, pelo seu evento, é de pessoas como você, Cid, que Macajuba precisa, é de pessoas como o Cid, como o Jackson, ali da fazenda ali, da Burasoft, que Macajuba precisa, eu estive na fazenda de Jackson, lá tendo aquele papo, uma pessoa que luta por sua comunidade, ajudou a trazer ali a energia daquela região, e eu quero parabenizar por isso o Jackson, como também o André Guerra fez o evento dele há bons dias, ali em Nova Cruz, e é de pessoas como vocês, posso dizer assim, que Macajuba carece, é de pessoas assim, que a gente precisa, para que possa dar um rumo diferente em nossa cidade, é de pessoas assim, que eu quero seguir, é de pessoas assim, que Neto Nascendo quer estar junto, é de pessoas assim, que vai fazer a diferença em nossa cidade, é de pessoas assim, que Macajuba vai seguir em frente, vai seguir no rumo certo, o caminho da decência, da honestidade e das vitórias das pessoas de bem, e da vitória, olhando nos mais carentes, eu quero aqui dizer que no passado, há cerca de 3 mil anos atrás, houve uma batalha, essa batalha bíblica, onde existia um grupo, os filisteus, e eles tinham como líder, o líder deles, lutador, Golias, mas os hebreus, que eram o povo de Deus, povo de Israel, que somos nós, tinha Davi, Davi era um garotinho, moleque ainda, e que o Ciriceu desafiou o seu exército imenso, com aquele cara gigante, tamanho de um armário, e ninguém teve coragem, mas Deus inspirou Davi naquele momento, e Davi, com sua força, força divina, foi lá e derrotou o grande Golias. Eu quero dizer com isso, que existe um cara humilde em Macajuba, que chama-se Neto Macedo, e que esse cara humilde vai derrotar dois polias em Macajuba, dois grupos que aqui se apresentam, dois grupos políticos, que Neto Macedo aqui não veio para ofender ninguém, mas que fala de política, um grupo que no passado, a gente sabe aqui, que adentrou essa cidade, mas que não resolveu os problemas, por sinal, colegas, saiu foi com muitas denúncias aqui de corrupção, porque eu não quero entrar nesse rédeo, porque eu não tenho culpa, e deixou aqui esse legado, de muita reclamação, vamos dizer assim, de muita crítica, por sinal, foi na época que o blog Cristiano Silva foi criado, eu acho que o que mais deu incentivo a ele para criar esse blog foi justamente por causa de tantas críticas a esse governo, a esse desgoverno, na verdade, que aqui passou, e que hoje nós temos aqui uma administração com muitas falhas também, colegas Netinho, já que o senhor colocou aqui, me perdoe, me perdoe, não me permita a crítica, mas que é como o colega Lidon disse, que eu sempre digo aqui, a política não pode passar do campo das ideias, mas tem que se falar, seja João, Landé, Antônio, A, B, C ou D. A gente não está aqui para ofender ninguém, eu repito. Agora, as coisas erradas têm que ser ditas. Eu lamento muito, mas, por exemplo, eu falei aqui do ex-secretário, do senhor Martoni, na semana passada, e desde a semana passada eu não me atendo à ligação. Me parece, colegas variadores, que é do deputado pessoal. Mas eu quero lhe dizer, Martoni, toda a amizade que ele tem em minha consideração e respeito, que isso levou para a vossa excelência, isso levou para o vosso governo, isso levou para vocês, porque eu acho que, eu acho não, no meu governo, o secretário tem que ficar no celular ligado. De domingo a domingo, de segunda a segunda, secretário de saúde, ele tem obrigação, então ele não pega essa pasta, que é uma pasta que tem que cuidar de gente, tem que cuidar de pessoas, e pessoas indefesas, que quando você procura no hospital é porque você está indefesa. como já aconteceu comigo, de chegar no hospital e o médico dizia, você aqui outra vez? Mas não foi agora não. É mesmo para que faça justiça. E eu quero preservar o nome desse médico, porque não está mais aqui. A gente não pode deixar que aconteça isso em Macajor. Imagine se fala com o vereador, que na época eu já era vereador. Imagine que um cidadão desconhecido, não cidadão qualquer, porque se o filho lá do outro lado tem um cidadão qualquer, eu também sou um qualquer. Eu não me coloco melhor que ninguém. Mas a gente fala assim, é o modo de dizer, como a gente diz aqui. O cidadão comum, vamos dizer assim. Então eu quero chamar a atenção, senhor Marconio, para que o senhor possa assim atender nossas ligações. Não só minhas, senhor Marconio, mas as ligações de qualquer um que seja, de senhor Cristiano Silva a um pobrezinho que está lá na zona rural. E essa é minha crítica relacionada à saúde hoje. Então a gente precisa melhorar algumas coisas. E as minhas críticas aqui é sempre pautadas no respeito, na decência. E quanto ao que aconteceu o episódio, eu quero dizer aqui, que aqui realmente não é pasta de freia. O colega Geraldo foi bem. Aqui é para se debater ideias, é para se discutir mesmo. Agora, com respeito, com decência. Agora é para realmente falar para o outro, divergir. Aqui não tem nenhum avionete, não. Não tem nenhum carneirinho para estar apenas balançando a cabeça, não. Aqui cada um defende seu grupo, cada um defende seu povo. Cada um defende seus ideais, suas ideias. Eu, Neto Macedo, vou defender sempre. Isso ninguém cala essa voz aqui. Só Deus para calar essa voz. Nem justiça, nem homem negro. Vai calar essa voz. Mesmo porque eu ando direito, eu sou correto, eu sou honesto. E o cara para ser prefeito de uma cidade, ele tem que ser honesto. Ele tem que ter palavra. Ele tem que ser um decente. E eu quero aqui deixar meu abraço e dizer, ajudar o que o colega Isaac, na sua fala, colega Isaac, que eu já fiz essa crítica no passado e quero... Já conclui o meu tempo, colega? Só para concluir aqui. Essa questão aqui do curso da Casa de Farinha lá em Nova Cruz, eu já fui lá, não fui uma nem duas vezes só e precisa realmente dar uma assistência, dar uma atenção especial para aquilo ali. Que se possa realmente dar uma atenção especial. Se algum outro está com problema, que possa estar resolvendo. E eu quero aqui deixar esse pedido aí até aos nobres colegas vereadores que fazem parte da bancária e que são Nova Cruz, para que levem o problema até a gestora dar um concluído. Então, obrigado, Sr. Presidente. Deus abençoe. Nesse momento, passo a cadeira da Presidente, para ouvir o Presidente, para aprender quando eu vou lhe dar tribuna.